Com muita alegria, Felipe Volvera! Eu quero que você diga um número entre 1 e 5, agora! 10! Não, não! Aplausos pra ela, ela é incrível! Eu vou te dar um presente, tá? Eu vou te dar um celular de presente pra você poder ligar pras pessoas, tá? E mais do que isso, Mauri, eu não quero levar seu tempo e nem o seu relógio. Eu trouxe dois, você pode escolher um dos dois. Aplausos pra Mauri, pessoal, ele é incrível! Aplausos Aplausos Você é canhota, se você fosse perder uma mão, você preferia perder a esquerda ou a direita? A direita! A direita, né? Se não usa muito, beleza! Vamos pôr em todo o dedo a mão direita! Aplausos 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 Aplausos